Fala molecada de Youtube, quem está falando aqui é o Thiago Mendonça e hoje senhoras e senhores O 18º, 18º, episódio de rumo ao estrelato do PES 2019, beleza galera? Se puder deixar o gostei logo de início, já agradeço quem não foi inscrito no canal, se inscreva-se para não perder novos conteúdos, juntos somos mais fortes, beleza? Cara, nós começamos muito bem no primeiro turno, terminamos o primeiro turno na liderança, 6 pontos na frente, foi um negócio fantástico Começou o segundo turno, 2 rodadas e 2 derrotas galera Pessoal, eu não sei o que aconteceu, 2 derrotas em casa velho, em casa, repito Derrota por 1x0 contra o Botafogo, que nós vencemos do Botafogo, o primeiro turno lá E derrota contra o Chapecoense, que nós empatamos, mas beleza Vamos acalmar os corações, bora continuar nossa guerra Hoje nesse episódio 18, vamos jogar a rodada 20x2 e 20x3 pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Só tem Campeonato Brasileiro para jogar nesse ano aqui, os últimos meses só vai ser Brasileiro Mas só jogou Copa do Brasil e Brasileiro nesse ano, beleza? Depois vamos jogar aqui no próximo episódio, rodada 24x25 e aí vai, vai acabar rapidinho, beleza? Tem que administrar, estamos líderes, mas com o mesmo ponto agora do Flamengo Cara, nós não podemos mais oscilar, beleza? Perdemos duas, depois nós vamos ver a tabela direitinho, quantas derrotas nós temos e tudo mais, beleza? Vamos lá então, partiu, deixa rolar e falou! Vai começar o jogo aqui na Toca da Raposa! Jogo complicado, bora em jogo, tá valendo! Cruzeiro contra Paraná Clube, vamos galera, vamos! Thiago dominou, chance boa, bom, toque ali! Olha o Thiago, chegou, chance boa! Dominou no peito, é perigoso! Meteu o balão, recebeu! Ai meu Deus, a bola voltou! Ele passou! Quando foi bater, não deu! Olha a chance, chegada! Perigoso ali, tocou muito forte e por enquanto 0x0! Thiago desviou de cabeça, vem Paraná! Olha ali o Thiago vai receber, toque ruim demais! Velho Paraná caiu de rendimento! Um Paraná mal agora no Campeonato Brasileiro! Não pontuou nenhum ponto nesse segundo turno! O Paraná tenta melhorar nesse jogo contra o Cruzeiro! É líder, não pode ter medo, que é time grande como o Cruzeiro! Fora de casa ainda, mas quem quer ser campeão tem que ganhar mesmo! Tem que ir ganhar! Toque bom, o Thiago vai tentar chegar! Recebeu, partiu! Foi pra cima pra bater pro gol! Fábio! O Carlos ficou parado, Carlos! Tá dormindo, Carlos! Mas segue Paraná, segue na pressão! Segue o Thiago, meteu o bolão lá, rascaeta! Já virou pro Thiago de novo! Thiago dominou, chega na bola! Tocou mal! Ali a defesa dá o bote! Dominou o Thiago no peito! Não pode dar espaço pro garoto! Recebeu de novo, foi pra cima ali! Chega na boa! Falta no crack! Falta nele agora! Toca aqui, toca aqui! Toca aqui, tocou! Ah, mas tirou de cabeça! A zaga do Cruzeiro foi eficiente! Thiago chegou! O Paraná insiste na raça! Pode ser agora! Cruzamento! Cabeçada não deu! Léo! Rafael pegou! Vai ser agora, cara! Vai ser na base da superação! Vamos lá! Segue, pressão! Segue ali, Thiago! Contra Vitinho! Não deu! Thiago chegou! Chance boa! Número 7, Thiago! Olha, meu Deus! Segue na pressão! Siqueira bateu nas costas de Thiago! 65 minutos e nada no jogo! É Paraná! Vai Paraná! Bolão ali, Léo! Então, galera! O técnico do Paraná optou aí por tirar o Thiago de campo, em campo! E agora as coisas estão começando a piorar! O Thiago não está fazendo mais gol e ele quer tirar o melhor em campo! Deixa ele, né? Pessoal, não está nada fácil esse campeonato! Agora nós não podemos pensar em título como antes! Tem que pensar em voltar a jogar futebol de qualidade! Um empate fora de casa, bobo! E o Flamengo também empatou! E o terceiro colocado, pessoal! Palmeiras perdeu por 3x1! Então, continua aqui! Vai por mim! Paraná na liderança! Flamengo em segundo e em terceiro vem Fluminense, que ultrapassou o Palmeiras! Beleza? 42, 42, 41, 30 e 8! G4 aí, eu falei! Beleza? Até o G4! Então, continuamos na liderança! Nós temos que pensar em melhorar! Já são 3 jogos no Brasileiro que nós não vencem! Beleza? Anúncio do prêmio de melhor jogador da Europa! Vamos ver aí o melhor jogador! E quem ganhou é Lionel Messi! Beleza? Então, vamos continuar aqui! O Messi foi o melhor jogador aí da Europa! Vamos continuar aqui! Passar! Agora vamos enfrentar o Vitória em casa! Beleza? Cara, é um jogo que dá pra ganhar pra nós voltar a respirar um pouco no Campeonato Brasileiro! E aí nós já sabemos que vamos continuar na liderança! Pelo menos nesse episódio 18! Beleza? Vamos lá então, pessoal! Só a vitória interessa! Vamos lá! Paraná Clube contra Vitória! Vai começar o jogo aqui na casa do Paraná! Jogo complicado vai ser aqui! O Paraná na liderança contra o Vitória! Bola em jogo! Tá valendo! É hoje, Paraná! Começa bem o Paraná! Já tocando a bola! Tentando achar um espaço no jogo aí! Tiago já consegue a virada! Recebe! Conseguiu o grande Tiago! Driblou o Tiago! Foi pra cima de um! Foi pra cima de outro! Achou bom toque! Recebeu! Bateu! Na trave! Sensacional, cara! O Tiago recebeu a bola ali! Bolão a zaga! Não viu nada na defesa! Só que tinha outro na frente dele! Ele só tinha que chutar no cantinho! O goleiro tava do outro lado! E a bola bateu na trave! Vamos, Paraná! A bola tem que entrar! Tiago recebeu a bola! Tenta o Tiago! Consegue o toque! Vai receber de novo! Pra cruzar rasteiro! Defesa baiana afasta! Tiago vai receber de longa distância! Aí o Iago afastou! Mas segue pressão do Paraná! Paraná que vira a bola! Chance boa do Tiago! Chegou! Virou! Recebeu! Vai meter cruzamento! Cruzamento bom! Josué! A bola volta pro Paraná! Consegue o toque do Tiago! Não! Foi travado! Mas a bola volta pro Paraná novamente! Afastou a defesa do Vitória novamente! Escanteio perigoso! Bola boa! Tiago botou lá! Cabeçada! Kaique! Para a defesa do Vitória! Vitória! Gol! Balm Johan! Gol! Gol do Vitória! Golaço! Não foi golaço, mas tirou do goleiro O Paraná, nesse segundo turno, vem perdendo jogos pra time pequenos, cara Do tamanho do Paraná, vamos dizer assim Com o mesmo elenco, mesma força E talvez pode perder o brasileiro por causa disso Segundo turno tá horrível, por enquanto só somou um ponto, mas vamos continuar Vem Thiago, ganha de cabeça, recebe de novo Thiago Meteu o bolão Thiago, chance boa, recebeu de cavadinha Tocou de novo, recebeu o bolão, bate daí! Pro gol! Cilvinho! Gol do Paraná! Número 11, Cilvinho! Bateu firme, bateu bem Gol do Paraná! Paraná empata a partida aos 52 minutos do primeiro tempo Então vamos, vamos lá, que dá pra virar Então Thiago foi substituído aos 65 minutos de jogo Thiago Santos, se ativar, bateu, bateu, tá lá, tá lá Gol do Paraná, de novo no final O Thiago Santos! Ele entrou no lugar do atacante Do poderoso furacão Thiago, que é o líder É o artilheiro aí, na liderança da artilharia Entrou o Thiago Santos no lugar do Thiago E fez o gol O Paraná vira pra cima do Vitória Cara de virada Conseguimos a vitória E tá dando tudo certo, pessoal O Palmeiras, que estava um pouco atrás Estava em quarto colocado Ganhou do vice-líder Flamengo Por 4x0 no Allianz Parque Vamos ver aqui Quem? O Fluminense! O terceiro colocado O Fluminense perdeu de 1x0 em casa Pra Chapecoense Então agora O Palmeiras ainda continua O Palmeiras subiu para terceiro Com o mesmo ponto do quarto O Fluminense Agora o Flamengo ainda permanece Em segundo Com 42 pontos Um a mais que o terceiro colocado Palmeiras Só que o Paraná agora fica em primeiro Com 3 pontos a mais Beleza? Paraná vem com 13 vitórias 6 empates E 4 derrotas Beleza? Cara, eu vou citar um exemplo aqui Que o Paraná estava sensacional, velho No primeiro turno E talvez Piorou assim Por quê, Thiagão? Nós podemos citar um time que foi assim também Que foi muita guerreira depois Na base do coração Foi no Campeonato Brasileiro também Em 2017 Foi o caso do Corinthians O time que fez o primeiro turno Intocável Não perdeu uma sequer O Paraná que perdeu duas Mas É... No segundo turno Foi horrível Mas mesmo assim Conseguiu sendo campeão Então Pode ser assim O caso do Paraná Beleza? Nós jogamos hoje Duas partidas Agora estamos Na rodada 24 Beleza? Tá bom Thiago Tem que melhorar Eu acho que foi muito rendimento Do Thiago Que piorou O Pedro Velho Que estava com 9 gols Agora ele estava suave Na liderança da artilharia Suave mesmo Pedro fez 3 gols Pedro está com 12 em segundo E Thiago na liderança Com 15 3 a mais Só agora Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Espero que vocês gostaram do vídeo Ganhamos no final Mostramos o que é ser Paraná É isso aí Deixa o like Quem não foi inscrito no canal Se inscreva Se falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri